Olá pessoal, eu aqui novamente, tá bom? Vamos começar nesse momento fazendo, são exatamente 8h56, vamos fazer aqui a troca de óleo, tá bom? Então o que eu vou fazer? Ele já tá com 76 mil km rodado, tá bom? Tá na hora de trocar o óleo, eu sempre uso óleo semi sintético, tá bom? Eu no momento tô usando, não tô ganhando nada pra fazer essa propaganda, tá bom? Mas ó, tô usando esse óleo aqui, o selênio, semi sintético, selênia né? Desculpa, selênia E o que que acontece? É exatamente o seguinte, antes da troca de óleo, o que que eu vou fazer? Eu vou, se for uma dica de um mecânico meu, gente boa, muito pra caramba, né? Ele me deu a indicação de eu colocar 2 litros, 2 litros não né? 2 vidrinhos desse aqui de 500 ml, tá? Esse aqui é de fluido de freio, tá bom? Pra me colocar dentro do motor, aqui ó, tá vendo? Com a mão só é ruim, desculpa E aí eu vou acrescentar aqui e vou mostrar pra vocês, só um minuto